1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 E aí moçada, tudo bem? Rodrigo Santana aqui, músico há 30 anos, professor há mais de 20. Vim falar para vocês, vim falar com vocês desse instrumentinho maravilhoso, o havaiano, o ukulele ou a pulga, essa ultitante, né? Que o que ele significa. Instrumento extremamente portátil, fácil de levar e de fácil aprendizado e assimilação, tá? Eu venho fazer um convite para vocês para fazer o curso. Como vocês puderam ver, é um instrumento super versátil em todos os estilos, diferente do que todo mundo fala. Só dá para tocar reggae? Não. Dá para tocar um samba, um blues, um jazz, tá? Uma bossa nova, um pop, um rock, enfim. Vai estar aonde quer que esteja essa divulgação, esse vídeo, vai estar nas descrições aí o contato para vocês fazerem o curso comigo, certo? Um grande abraço, eu aguardo vocês durante o curso do ukulele. Um abração.